Olá pra você que acompanha a coletiva pós-jogo de Santa Rosa 1, Águia 1. Professor, sua estreia hoje, reestreia aqui no Águia. Queria que você fizesse uma avaliação da partida. Nitidamente o Águia, apesar de não ter vindo a vitória, evoluiu. Foi uma equipe mais aguerrida. Faz uma análise dessa partida, por favor. É, com certeza gostaria de ter reestreado com essa camisa aqui com vitória. Não foi possível, mas não por falta de entrega. Os jogadores se entregaram, foram no limite, se dedicaram demais aqui. Tivemos o controle da partida, mas futebol é detalhe. Infelizmente o detalhe acabou nos prejudicando aqui. Uma bola boba aí pra gente hoje não sair daqui com os três pontos. Mas é levantar a cabeça, é trabalhar. A gente sabe da nossa situação, sabemos da nossa responsabilidade. Mas já na quinta-feira a equipe vai se comportar de outra maneira. Uma maneira já entendendo mais do que a gente quer e voltar com os três pontos pra casa. E depois contar com o nosso torcedor pra gente resgatar o azulão marabaense e almejar grandes coisas na competição. Você acha que o calor atrapalhou o jogo 10 horas da manhã? Não, isso daí eu sempre falei, mesmo com vitória. Eu acho que é um horário muito complicado aqui no Pará, né? Até no futebol, que é alto rendimento o tempo inteiro. Então a gente tem que rever um pouquinho isso daí. Mas não é desculpa, claro. O adversário também joga no mesmo horário, no mesmo campo, na mesma bola. Acho que isso não foi o causador, mas sim. É uma coisa que a federação tem que dar uma olhada aí. Nada de crítica, de ir pra criar polêmica. Mas que realmente 10 horas da manhã aqui no Pará é complicado. No finalzinho da partida o Águia criou muitas chances, teve a oportunidade de fazer o gol da vitória. Como é que você avalia isso? É um ponto a melhorar? É isso que eu falo, né? A equipe lutou, se entregou até o final. Isso é uma coisa que eu elogiei eles, a entrega. E faltou um grande detalhe, a confiança. O acreditar, então vamos resgatar essa confiança, o acreditar desses atletas que eles demonstraram nesse curto período que eu estou com eles aí. Um grupo muito forte, um grupo que se gosta. Agora é resgatar essa confiança pra gente começar a alçar grandes coisas na competição. Quinta-feira tem o São Francisco, sua vitória interessa. Com certeza, sempre. Águia de Marabá, ainda mais defendendo esse título, vai sempre lutar pelas vitórias na competição. Respeitando, claro, a equipe do São Francisco. Agora é analisar, já deu pra analisar também, serviu de análise também a nossa equipe, né? Já que chegamos em cima da hora, pra gente fazer um grande jogo e voltar com os três pontos e depois contar com o apoio do nosso torcedor no jogo de casa. Pra encerrar, hoje na sua estreia você promoveu também a estreia do Ítalo e como titular. Queria que você falasse um pouquinho da partida desse jogador. Bem lembrado, o menino mostrou muita personalidade. Passamos tranquilidade pra ele, né? O cara que acabou de chegar, praticamente aí tem até dificuldade de saber o nome de todos os jogadores. Mas a entrega que ele trouxe pra nós, o volume que ele trouxe aí dentro de campo, ele mostrou não só pra mim, pros companheiros que tá aqui pra ajudar. E é esse tipo de reforços, caso vir, né? Que a gente precisa aqui pra equipe do Azulão. E é esse tipo de reforços, caso vir, né?